Senhor, eu quero louvar ao Senhor com este hino, para a meditação de todos. O hino fala sobre a tragédia de Rio Preto. É o título do hino, a tragédia de Rio Preto. 24 de novembro, em 2013 aconteceu Uma cena no Loronja, e a cidade como fez Uma tragédia fatal, é triste noticiar É uma história real, a verdade eu vou contar Nove vagões, teu trem, da linha descarrilhou Destruindo duas casas, depois que bateu nas casas Foi por vidas, o matou No estado de São Paulo, este fato aconteceu A cidade de Rio Preto, este episódio sofreu Numa tarde de domingo, se reuniram no lar Parentes e alguns amigos, pra um banquete familiar Ali ninguém imaginava, que alegria terminar A tragédia aconteceu Oito pessoas morreram No banquete familiar Espalhou toda a notícia No rádio e a televisão Que no bairro da cidade No jardim da Conceição Ocorreu esta tragédia De cortar o coração Aqui já deixou um alerta Pra sua meditação Assim como esta tragédia De surpresa aconteceu Na palavra de Deus prova De surpresa ser a volta De Jesus, filho de Deus Com este acontecimento Eu começo a imaginar No grande arrebatamento Que em breve acontecerá No livro de São Mateus Na Bíblia escrito está Em breve o filho de Deus Jesus Cristo voltará Ficar aos seus escolhidos A todos os servos de Deus Eis aí a oportunidade Amanhã pode ser tarde Só pertence ao nosso Deus Amém? Aleluia!